Galera, beleza? Moto nova no canal, voltando a mais de 200 agora, RMX 250 2001, motinha muito bruta, muito ignorante, deu uma voltinha quando eu fui pegar ela hoje, vamos ver o que nos espera pela frente, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a Lander, eu vou pegar essa moto hoje do jeito que ela está e transformar ela completamente, modificar ela, preparar ela naquilo que precisa ser melhorado, desenvolver coisas novas para ela, enfim, basicamente de início eu vou ter que trocar o jogo de pneu, o par de disco, cabos, óleo, fluido, isso tudo para fazer a primeira trilha para ver como vai ficar, aí depois disso eu vou conversando com vocês e vou mostrando o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, beleza? Valeu galera, até mais! Tchau!